Merlin, o rato mágico Agora apresentando Merlin, o rato mágico Teatro Biju Aqui estou eu, o grande mágico, o maior do mundo Veja meus fãs, esperem, esperem Bem garoto, veja a plateia como está Senta Merlin Puxa, está melhorando, tem duas vezes mais do que ontem à noite Ótimo, ótimo Na noite passada não tinha ninguém, e esta noite tem um, um gato Um gato Uhum, e quando ele descobrir que você é um rato, aí vai ter fogo Bobagem Eu vou colocar um dos meus famosos bigodes Ele nunca saberá que eu sou um rato Vamos começar logo o show Boa noite senhoras e senhores Aplausos seu moringa, aplausos E na primeira mágica desta noite eu tirarei um coelho de uma cartola vazia Muita atenção, e lá vai um É genial, não é?